Foi realizado entre os dias 6 e 9 de março, no Transamérica Expo Center em São Paulo, a Expo Revestir. Este é o maior evento das soluções em acabamentos da América Latina. É o Fashion Week da Arquitetura e Construção. É uma das maiores vitrines de tendências mundiais em acabamentos, onde vários expositores de toda parte do mundo trazem lançamentos de última geração e materiais de construção. Celebrando a primeira década do evento, a edição 2012 foi um grande sucesso de público e negócios, com a participação de 230 expositores e com público de mais de 40 mil visitantes de 60 países. Durante os 4 dias, o evento recebeu arquitetos, designers de interiores, construtores, revendedores de materiais e compradores internacionais. E aqui, no programa Espaço Decor, você vai ver 4 projetos inspirados nos lançamentos Expo Revestir 2012. 4 arquitetos receberam o desafio de criar ambientes para leitores da revista Arquitetura e Construção, usando lançamentos da feira Revestir 2012. Neste vídeo, você vai conhecer quais foram os revestimentos escolhidos pelos profissionais para satisfazer os pedidos dos 4 leitores. O que eu mais gosto, realmente, é a sala, onde a gente fica em um ambiente bem aconchegante, com os amigos, o pessoal com a minha esposa. Então, a gente vai fazer uma sala bem confortável, com bastante madeira, algo bem aconchegante, um pouquinho de praia no local também. Ele gosta de um estilo despojado, cara de praia, mas apesar de morar na cidade, então é mais urbano. Então, eu fiz essa mescla, coloquei um piso de madeira, que eu gosto. Ele tem um toque de luz, de dourado, e ao mesmo tempo um toque mais escuro. A parede da sala de jantar, eu acabei escolhendo uma cerâmica assim, que imita a pedra, mas ela tem um movimento, ela tem cor, ela parece um mosaico. E a hora que ele quiser, ele coloca uma almofada amarela, uma almofada vermelha, a pink, um centro de mesa, qualquer coisa colorido, que já vai dar o despojado. Nessa sala, o porcelanato escolhido para revestir as paredes foi o Petra Solievo Mescla, da Via Rosa, que parece pedra. Já o piso é o Black Gold, da Indus Parquet, feito de maciça reaproveitada. Uma das coisas que eu acho importante no banheiro é que ele tem que ser bonito. E também eu tenho cores que me agradam mais, são cores verdes, cores azuis, acho que são cores que combinam muito bem com o ambiente do banheiro. Eu resolvi trabalhar com os materiais mais simples, mais neutros, e aí trabalhar a cor na marcenaria, que é o gabinete do banheiro, e um detalhe que é a pastilha que a gente usou de Castanha do Pará, que dá um efeito super bonito. Um dos meus sonhos é ter uma banheira, acho fantástico. Tem muita gente que fala, ah, eu tenho e não uso, mas você tem. Uma hora você vai usar, você chega em casa estressado, cansado, essa vida corrida de São Paulo. Com essa ideia da banheira, veio a ideia de uma parede de pedra, uma grande luminária, um charabi perfurado, que nós vamos usar uma canaleta de LED e fazer um trabalho de cromoterapia. Então ela pode usar isso com uma pedra de mármore perfurada. Nas paredes desse banheiro foram utilizadas placas de pastilhas Manawara, da Color Mix, e chapas da Limestone Vratza, da Tamboré Mármores. O piso é um porcelanato da Bianco Gress. Acredito que os acabamentos da área externa, além de contemplar com beleza e harmonia de cores, eu acredito que tem que ter uma grande resistência ao tempo, ao sol, e certamente participam da harmonia do ambiente, do verde e das nossas escolhas. Ele é um leitor recém-casado, cria uma área externa bem bacana, com laguinho, um ofurô, uma área bem gostosa, bem aconchegante. E aí eu escolhi os materiais para poder compor esse ambiente, que são os seixos rolados, os seixos pretos da Palimanã. Escolhi o revestimento quinita, uma madeira, uma cerâmica muito bacana. É um material que deixa o espaço muito mais aconchegante, muito mais descontraído também. Este quintal, dedicado ao relaxamento que você acabou de conhecer, traz cerâmica antiderrapante da Portinari, que lembra madeira. No lago, foram usados seixos da Palimanã pedras naturais. Nas paredes, placas de concreto da Solarium criam efeito de luz e sombra. Eu recebi um convite da revista Arquitetura e Construção para projetar uma cozinha para uma leitora com os lançamentos de revestimentos que vão estar na revestir agora em março. E ela mostrou interesse por alguns revestimentos bem modernos e apresentou também uma preocupação com a resistência dos revestimentos por causa do cachorro. Ela disse que o cachorro arranha tudo e ela queria revestimentos que dessem conta desse problema. Então eu projetei uma cozinha, que eu achei que ficou a cara dela, com um pilar de concreto aparente em ripas, e escolhi um piso super resistente, um porcelanato, que ele troca gases com o meio ambiente. Então ele absorve gás carbônico e elimina oxigênio exatamente como uma árvore. Na cozinha, o porcelanato usado no piso é da granite fiambre. Já as pastilhas de porcelana na parede são da jatobá e transmitem um efeito estonado que se destaca do restante do ambiente.